Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e como vocês já podem ver na tela, né? O novo roadmap que a Ubisoft divulgou hoje, dia 30 de setembro de 2021. Trazendo aí as novidades que vão chegar no próximo mês até o final do ano, né? Então já peço pra vocês que deixem aqui aquele like matador antes da gente falar sobre o assunto. Auxilia muito o meu trabalho. Vocês sabem que isso é o que faz com que o nosso vídeo sobressaia. Chegue lá em cima na plataforma. Então eu conto muito de verdade com a ajuda, com a colaboração de cada um de vocês. Muito obrigado! Se ainda não foram inscritos no canal, se inscreva ainda hoje e ative o sininho pra não perder nada. Galera, é o seguinte, depois de muito tempo sem notícia, né? A, olha só, Assassin's Creed UK, né? A conta oficial, uma das, né? Contas oficiais de Assassin's Creed no Twitter, publicou o seguinte, olha só. Ainda há mais pra explorar, descobrir e descobrir em Assassin's Creed Valhalla antes do final do ano e tal. Então eles colocaram aqui pra gente o novo roadmap que chega agora, né? O início, né? Dessa nova fase chega agora no próximo dia 5 de outubro. E dia 5 de outubro, se eu não estiver enganado, é terça-feira que vem, é isso mesmo. Nós sabemos que todas as novidades do jogo, né? Ela chega terça-feira. E na próxima a gente já pode esperar aí uma atualização. Antes, né? Havia sido publicado pela galera da Playstation Game Size essa informação aqui, ó. Assassin's Creed Valhalla Update 01.032.00 adicionado no banco de dados, lançamento em breve e tal, né? Só que eles não tinham, ó, e olha só, grande detalhe. É uma atualização de médio pra grande, né? O seu tamanho. Inclusive eles colocaram aqui agora, ó, recentemente, confirmado pra dia 5 de outubro, de acordo com essa publicação que a gente tá vendo aqui, mano. Eu não sei, de verdade, eu não sei o que vai chegar dia 5 de outubro, tá? Não tem, aparentemente, por essa tela aqui, né, mano? A gente só consegue imaginar que, sei lá, vai ter um evento de assentamento e tal. Só que eu já descartei... Perdão, pessoal. Eu já descartei essa possibilidade por conta do último conteúdo que tá mostrando aqui. A gente já vai falar sobre ele. Eu acho que vai chegar traje novo, arma nova, né, não sei, né, vamos ver, melhorias, obviamente, pro jogo. Por ser uma atualização grande, é bem possível que aqui já tenha, né, conteúdos disso aqui. Não liberado, obviamente, mas já preparando o caminho pra essa expansão gratuita que nós já falamos aqui no canal, que é o Discovery Tour da Era Viking, tá? O Discovery Tour da Era Viking, a gente já comentou, é um conteúdo totalmente novo, onde provavelmente a gente vai estar explorando vários lugares, né, onde passamos com o Envor, só que agora vamos estar jogando com personagens ainda não explorados, personagens novos, secundários, digamos assim, né, pra conhecer um pouquinho mais o lado dos ingleses, né, o lado dos vikings. E eu acho que isso aí vai ser bem interessante. E chega no dia 19. Dia 19, deixa eu dar uma olhada aqui. Também, né, cai numa terça-feira. Vai ser assim, ó, dia 5 chega a atualização. Aí passa uma semana, né, a próxima terça-feira seria dia 12. E daí, na outra, já é dia 19, quando o Discovery Tour vai chegar e a gente vai explorar. Depois disso, embora não tenha uma data específica, a gente já pode esperar aqui, por estar dizendo Fall, né, 2021, a gente já pode esperar aí novembro ou dezembro, são os últimos dois meses de 2021, onde nós vamos estar recebendo esses dois conteúdos. Deixa eu abrir aqui essa outra tela do lado, que dá pra ver um pouquinho maior, né. Caras, aqui pra mim, olha, na moral mesmo, isso aqui pra mim, pra mim, isso aqui é o conteúdo novo da Ilha Sky, onde nós vamos explorar, né, junto da Cassandra. Quem não viu, dá uma explorada aqui no canal, a gente já falou, já tem dois vídeos falando sobre isso, né. A chegada da Cassandra lá em Assassin's Creed Valhalla, nós temos diálogo entre Cassandra e Eivor, nós já mostramos tudo aqui no canal. E embora não tivesse uma data, mano, eu tenho quase que certeza que é isso aqui, ó. Ainda esse ano, nós vamos conhecer as Ilhas Sky, Cassandra e quem mais, né, aparecer nesse conteúdo. Posso estar errado, mas aqui, mano, ela tá explorando um lugar novo, aparentemente cheio de armadilhas. E pra mim, é essa tal Ilha Sky. Deixe no comentário o que vocês acham aí, tá. Eu não acho que venha agora, nessa atualização aqui, ó. Vem pra cá do dia 5. Se chegar, mano, show de bola. Mas eu acho que essa atualização vem preparando o Discovery Tour. E aí, mais pra frente, nós vamos conhecer este outro conteúdo. Desce, 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 desce. Aqui, ó. Que é, de fato, aí, na minha opinião, a chegada da Cassandra e a história da Ilha Sky. Depois, ainda esse ano, como o último evento gratuito, né, do festival, nós teremos aí o festival de Oscoreia. Eu não sei se é assim que fala, Oscoria, Oscoreia, sei lá. Tá, de cara, dá pra ver que é algo bem estranho, né, tipo, submundo e tal. E aqui a gente vê o que parece ser três fantasminhas em cima desse dracar gigante. Tá vendo, ó, a carinha aqui, ó, do fantasminha? Um capacetinho viking aqui. Aí eu tava dando uma olhada, mano, no nosso amigo Wikipedia. E olha só. A Caçada Selvagem, né, porque Oscoreia, Oscoria, né, ou o que parece, ó, é uma versão norueguesa da Caçada Selvagem. Então, olha só. A Caçada Selvagem é um tema que, historicamente, ocorre no folclore europeu. Normalmente envolve um grupo fantasmagórico ou sobrenatural de caçadores, vestido com roupa de caça e acompanhados por cavalos, cães farejadores e etc., em uma perseguição desenfreada pelos céus, através da terra ou acima dela, né? Aí, ó, aí tem uma imagem aqui do que seria uma representação da Caçada Selvagem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui pra ficar melhor, ó. Olha aí. Brabo, né? Deixa eu abrir aqui numa nova guia. Ué, dá na mesma. Olha aí. É o que a gente vê em The Witcher 3, a Caçada Selvagem, né? The Wild Hunt e tal. Então, é basicamente uma versão da Caçada Selvagem, só que nórdica. Nossa, é bem sinistro isso aqui mesmo, hein? Bem sinistro. Então, faz sentido ser uns bagulhos, assim, meio que submundo e tal, né? Bem, bem diferente, né? Galera, é um vídeo bem rápido. Eu queria estar mostrando pra vocês a respeito do que nós teremos em Assassin's Creed Valhalla até o final do ano. Então, já fiquem ligados aí. Quem desinstalou o jogo por não ter mais conteúdo, eu te dou razão, tá? Mas se você quiser jogar esses conteúdos aqui, vai lá e já instala de novo. Porque se isso aqui, mano, for o que eu tô pensando, essa nova história da Cassandra não vai ser DLC, mano. Se for isso mesmo que eu tô pensando, vai ser algo gratuito pra todo mundo. Não sei, posso dar errado. Mais pra frente, quando descobrir, quando soltarem, né, mais informações, a gente vai ter certeza e vai comentar. Mas, caras, vai por mim. Mano, instala o joguinho de novo, tá? Instala o joguinho de novo. Qualquer novidade, obviamente, o Lil vai estar trazendo pra vocês, né? Pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, mais uma vez, pela companhia, pela força. Não se esqueçam de seguir o Lil nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E a galera do Instagram tá te esperando, beleza? Eu falo principalmente o Instagram, pessoal. Porque, assim, lá nós estamos com quase 20 mil maninhos e maninhas, cara. A gente tá alavancando a conta. Então, por favor, se você seguir lá, comenta aqui, mano, que eu vou responder. Pô, Calil, segui agora. É só alegria, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Tchau!